Fonte pesado no Iraque Tá forte, quem tá mandado? Ô bula, ô bó Vai morrer, bó Consequentemente, vamo tomar o fumacetal do Jamaica Claro, vai entrar na bala Essa é a tropa da vintenha, o trevão até morrer O acasão tá na rajada Vamo, 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 v Mais uma faixa do CD, só um porra de um de longe A Bia Polatão Um monte pesado no Iraque, tá forte, quem tá mandado? Ô bula, ô bó Vai morrer, porra! Consequentemente, vamos tomar o fumacetal do Jamaica, claro, vai entrar na bala Essa é a tropa da vintenha, o trevão até morrer, o acasão tá na lajada Vamo, 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 v É a palavra do PCP É a palavra do PCP